Pai de Senhor, criança, estão mais uma vez no VD do meu lar. Eu sou a tia Gabi e hoje a lição é a lição 12, que o assunto da lição é Os amigos que cantaram na prisão e o texto bíblico se encontra em Salmo 34, versículo 1 Eu sempre darei graças a Deus A historinha de hoje que a gente vai falar era um inimigo de Jesus que virou amigo E também que ele fazia muitas coisas mal para aquelas pessoas que amavam Jesus Era chamado de Paulo, Paulo era o nome dele E quando ele conheceu a Jesus Cristo, ele ficou tão maravilhado que aceitou a Jesus como o único salvador da sua vida E seu coração ficou limpinho Ele ficou tão maravilhado por ter aceitado Jesus que começou a pregar a palavra de Deus em várias cidades E uma certa vez, em uma cidade, estava Paulo e Silas naquela cidade E lá tinha um homem que tinha um coração muito mal, muito mal mesmo, sabe por quê? Ele mantinha preso uma mulher, que era sua escrava E ela tinha um espírito mal Um espírito mal que enganava as pessoas, que fazia deviações Então, como um bom servo de Deus, Paulo e Silas oraram pelaquela mulher E aquele espírito saiu daquela mulher E ficaram todos maravilhados, menos o dono daquela mulher Pois aquele dono só queria saber do dinheiro, em vez de saber do papai do céu Então, eles começaram a falar um monte de mentira sobre Paulo e Silas E eles foram colocados dentro de uma prisão Em vez de eles ficarem tristes, desanimados, murmurando, não Eles começaram a louvar a Deus, a adorar a Deus E sabe o que aconteceu, crianças? Houve um grande terremoto A terra se abalou E as portas das cadeias foram abertas E o guarda que estava lá Ficou apavorado Porque ele pensava que os presos tinham fugido Mas, ele quis tirar sua própria vida Mas Paulo e Silas disseram Não faça esse mal Porque estamos aqui Então, o guarda ficou tão maravilhado pelaquela atitude de Paulo e Silas Que falou assim Como faço para ser salvo? E Paulo e Silas disseram Crer no Senhor e você e sua casa serão salvos Então, foi exatamente o que o guarda fez E levou eles para jantar lá na casa dele E a sua família também pôde ouvir a palavra de Deus Então, criança, é assim a nossa vida No meio da dificuldade, dos problemas A gente tem que ser fiel a Deus Louvar a Ele Orar a Ele Mesmo nesta pandemia que está tendo A situação difícil Nas coisas apertas A gente tem que ser fiel a Ele Adorar a Ele Porque só assim A gente vai ver os milagres de Jesus Agora, criança, vamos cantar um corinho A vida com Jesus é sempre uma aventura Mesmo na tristeza é sua mão que me segura Por isso vou me alegrar Vou celebrar assim Vou louvar a Cristo com minhas palmas Vou louvar a Cristo com meus pés Pois Ele é meu melhor amigo Ele é demais Agora, criança, vamos fazer uma oração Para a gente ensinar Papai do céu, te agradecemos por mais uma oportunidade Que o Senhor venha abençoar cada criança Senhor, no seu lar Que o Senhor venha proteger Dá alegria à ânimo, Senhor Em nome de Jesus, amém Espero que vocês tenham gostado, criança E até mais Tchau Tchau